Já, já! A osteoporose é um mal que atinge mulheres acima dos 45 anos, deixando os ossos fracos e com risco de fraturas. Calcitran B12 repõe e fixa o cálcio nos ossos, combatendo e prevenindo a osteoporose. Calcitran, ossos fortes pra toda a vida. Na Casas Bahia você vai comprar tudo com juros zero. E não é pouco produto, não. É a loja toda. Fogões, refrigeradores e lavadoras sem nada de juros. E a Casas Bahia ainda tem o compromisso de cobrir qualquer preço. Leve pra casa um refrigerador por apenas R$ 699 a vista. Não dá pra perder. Só R$ 699 a vista. E tem também o melhor preço em lavador é Electrolux. 6 quilos. Apenas R$ 699 a vista. Tá muito barato. R$ 699 a vista. Corra pra loja. Juros zero. É na Casas Bahia. Chegou a hora de mandar e economizar. Torpedo Show. O jeito mais econômico de comprar torpedos. São 10 torpedos por apenas R$ 2,99. Pra comprar você manda uma mensagem de texto com a palavra Brasil. Pra 5522. E economiza muito. É isso mesmo. É mandar, comprar e economizar. Tá muito barato. 10 torpedos por apenas R$ 2,99. Com o Torpedo Show você vai mandar torpedos pros amigos, pra família, pra namorada e até pra sogra. E além de economia, o Torpedo Show também dá muitos prêmios. Mande agora mesmo um torpedo com a palavra Brasil. Pra 5522. E concorra 10 mil por dia e 200 mil por semana. Escutou o que eu disse? São 10 mil por dia e 200 mil por semana. Pegue o seu celular e manda, manda, manda bem. Manda agora mesmo. Brasil. Pra 5522. É Torpedo Show. É economia e premiação de montão. A osteoporose é um mal que atinge mulheres acima dos 45 anos. Deixando os ossos fracos e com risco de fraturas. Calcitran B12 repõe e fixa o cálcio nos ossos, combatendo e prevenindo a osteoporose. Calcitran. Ossos fortes pra toda a vida. Olá. Eu quero a melhor parabólica que você tiver. A melhor é Century. Eu quero a melhor imagem. A melhor é Century. Eu quero uma antena que tem a melhor garantia. O Brasil inteiro quer a melhor. Century. A marca que produz receptores e antenas parabólicas de qualidade, oferece garantia de peças e tem a maior rede de assistência técnica do Brasil. Century. O Brasil se liga aqui. Só Johnson Soft Lotion deixa você com uma pele Johnson's. Macia, cheirosa e hidratada por 24 horas. Porque a sensação de cada toque não é só a pele que sente. Johnson Soft Lotion. 24 horas de pele Johnson's pra que você viva a cada toque. A osteoporose é um mal que atinge mulheres acima dos 45 anos, deixando os ossos fracos e com risco de fraturas. Calcitran B12 repõe e fixa o cálcio nos ossos, combatendo e prevenindo a osteoporose. Calcitran. Ossos fortes pra toda a vida. Chegou o Sky Livre, a parabólica turbinada da Sky. Agora, em vez de ter uma parabólica comum, como essa na sua casa, você pode ter Sky. Olha só a parabólica turbinada da Sky. Que gracinha, né? Sabe como funciona? É simples. Você compra e leva pra casa essa antena e esse equipamento. E não precisa pagar mais nada. É isso mesmo, não tem mensalidade. Sky Livre tem imagem e som 100% digital em qualquer lugar do Brasil. 43 canais. Isso mesmo, 43. São 29 canais de TV, incluindo os canais abertos, canais religiosos. Mais 14 estações de rádio, só pra quem tem Sky Livre. Faça como todo mundo tá fazendo. Compre o Sky Livre e leve a Sky pra sua casa. Sua família merece. Sky Livre, a parabólica turbinada da Sky, tem mais pra oferecer. Confira a rede autorizada Sky na sua região. Ligue 4004-2890 ou acesse skylivre.com.br A osteoporose é o mal que atinge mulheres acima dos 45 anos, deixando os ossos fracos e com risco de fraturas. Calcitran B12 repõe e fixa o cálcio nos ossos, combatendo e prevenindo a osteoporose. Calcitran, ossos fortes pra toda a vida. Somos de volta com o nosso programa.